Oi, gente! Bom, o filme dos Mamonas Assassinas está estreando nos cinemas e eu tive a oportunidade de conversar com o diretor, parte do elenco e a produtora do filme. Foi um papo muito legal, a gente falou sobre curiosidades, a gente falou sobre carreira deles e, claro, sobre as filmagens e sobre o filme como um todo. Dá uma olhadinha! E eu queria saber, na verdade, como é que vocês chegaram, porque cada um tem um background bem diferente com relação aos Mamonas, com relação ao filme. Então, como foi a chegada de vocês nesse projeto? Eu fiz audição para o musical, o Teatro Musical dos Mamonas Assassinas, em 2016. E aí passei em todas as fases, era um multiverso de dinhos, né? Tinha vários dinhos, todo mundo com a mesma cara, meio olho assim, falei, meu Deus, que loucura isso aqui. E passei nessa audição e fiz um musical. A gente ficou dois anos em cartaz, rodando o Brasil inteiro, levando a história dos Mamonas para o Brasil inteiro. E aí surgiu o projeto lá em 2016, um projeto do filme, da série. E aí eu fiz um teste de VT para ver, porque teatro, né, totalmente diferente do cinema, da câmera. Passei nesse teste de VT e aí falei, meu, o papel é meu. Fiquei muito feliz, muito feliz. Bom, esse mesmo teste de VT que eu fiz em 2016 para 2017, eu também fiz na época, né? E minha história começou antes um pouco, porque eu, na minha adolescência, tinha uma banda cover dos Mamonas, né? Aí me acharam por um vídeo ali que eu postei do Tocando no Show e aí fui fazer esse teste de VT. E no seu caso, como é que foi a coisa com a sua família? Né? Ah, pra minha família, assim, nunca, eles nunca falaram muito não. Eles sempre ficaram felizes, sabe? Mas, assim, sempre respeitaram muito o meu momento, assim, o estudo que eu precisava ter, sabe? Então eles deixavam mais a ansiedade e a felicidade para dentro, assim, me dando conselhos, sabe? Atenção, Cruzebeck! Precisa fingir que não sabe quem eu sou, não. Eu não tenho a menor ideia do que seja Mamão Assassino. Peladius, insano... Peladius, tu é tarado eu, hein? Ei! Eu comecei, assim, com teatro, né? Com teatro desde os meus 5 anos. Depois eu me mudei para São Paulo e nessas experiências de São Paulo, por algum motivo, eu conheci o Jarbas Homem de Mello. Ah, tá. Que o Jarbas foi o preparador nosso para fazer o filme. E daí ele entrou em contato comigo e falou, Renner, tem esse projeto aqui que eu acho que é a sua cara. Falei, tá. Que projeto que é? Mamonas! Falei, que? Mamonas? Jarbas, eu tenho que fazer, cara. Tenho que fazer isso, porque Mamonas é uma das primeiras bandas que eu escutei na minha vida, né? Eu sou de 95, mas meu irmão é um grande fã de Mamonas. Eu tive a alegria de ler o e-mail que eu recebi, né? Falando, e no e-mail já tinha lá escrito o 5, né? O nome do 5. E estava com o Renner fazendo Neymato Grosso, um musical. E aí eu olho lá, Sérgio, Renner, e falei, mano, casa! E aí, a gente fazia no Ney, quase irmãos, que eram os integrantes do Secos e Molhados, que eram o Jarson e o João Ricardo. Então a gente tinha muita troca em cena. Ou seja, né? Já chegamos lá prontos. Nosso ensaio já começou meses atrás. Eu estava trabalhando num filme com a Total, que é a produtora, o nome é Avassaladoras, a gente estava fazendo esse filme. E aí a Valkyrie, ela comentou comigo que ela iria fazer esse projeto. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ser uma... Eu falei exatamente isso, deixa eu ser uma árvore, deixa eu ser qualquer coisa. Porque eu quero muito estar nesse projeto. Eu não vivi a época dos Mamonas, porque eu não era nascida, mas eu cresci ouvindo nos aniversários, nas festas. Então eu já era fã, sabe? Mesmo não estando na época. Banda Utopia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações, e não pra bandinhas. O destino também tem direito de quebrar nossa cara. Bom, eu já começo perguntando pra vocês sobre as filmagens, né? Eu sei que vocês fizeram todas as filmagens externas em Guarulhos. E eu queria saber como é que foi essa experiência. Porque é a terra dos Mamonas, a gente sabe que o pessoal lá adora os Mamonas. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. E como foram as filmagens, o dia a dia? Cara, tinha que ser em Guarulhos. E assim, a escolha, a Valquíria insistiu pra que fosse em Guarulhos. Porque o projeto inicial, ele era pra fazer em outra cidade. E quando ela assumiu, né? Quando ela pegou, abraçou essa ideia, ela falou, não pode ser em outro lugar a não ser em Guarulhos. Não, e a gente teve muito apoio da cidade, sabe? A feitura foi incrível. Não com um investimento financeiro, mas abrindo portas, sabe? Fundamentalmente, o apoio da família dos Mamonas foi de fundamental importância pra que a gente fizesse esse projeto. Eles ajudaram muito a gente no sentido de entender quem eram os Mamonas, né? E cederam pra gente, além de roupas dos personagens, as casas onde eles moravam. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Ô, eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riam da falta de dinheiro, da cafonice, da vida dura. Vira. A boneca cibernética. E a gente ouviu aí há pouco tempo aquela coisa de você falando do sobrenatural. A gente tem que perguntar, né? Sim, claro. E na coletiva de imprensa, vários de vocês falaram sobre coisas que aconteceram no set. Então, é claro que a gente adora essas coisinhas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, você também falou. Eu acho que todo mundo no set sentiu alguma coisa diferente, porque a energia deles, mesmo eles não estando mais aqui fisicamente, a gente sente que eles estão aqui, sabe? E no filme, o primeiro dia de gravação, a gente gravou no sítio do Dinho, né? Que era dos Mamonas, onde eles iam pra curtir, final de semana e tal. E aí, nesse dia, muitos vidros se quebraram, assim, durante todo dia de gravação, sabe? A gente tava almoçando, do nada, a pilha de prato veio assim, ó. Quebrava vidro, 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 vidro. A peruqueira falou que tava lá no bastidor, tal, mexendo no celular. Quando ela olhou pra frente, a peruca voou, do nada. Então, tipo, ela falou, eu não quero mais ficar lá. Eu falei, não, é energia boa. Acredito, tem energia boa, porque eles estão com a gente, sabe? Minas, seus cabelos é daora. Seu corpão, violão. Meu docinho de coco. Lançar o novo fenômeno musical, Mamonas Assassinas. Como vocês acham que as pessoas dessas novas gerações vão ver o filme dos Mamonas? O que vocês acham que vai atrair mais essa nova geração pra ver o filme dos Mamonas? Eu acho que, primeiro assim, a gente tem uma galera jovem que já é fã de Mamonas e não é pouca gente. Sabe, assim, a gente vê porque, por exemplo, no próprio, nas próprias plataformas de música, que, né, que toca Mamonas, a gente tem monitora, sabe? Tem uma faixa enorme de gente, muito jovem, que gosta de Mamonas e ouve Mamonas. A gente viu isso na CSXP, sabe? Assim, teve pessoas do nosso grupo que estavam muito receosos de passar o filme inteiro e, cara, foi uma comoção. Eram mais de 3 mil pessoas aplaudindo de pé, as pessoas emocionadas. Eu acho que a irreverência é a temporal, né? É, exatamente. O humor, a felicidade, a alegria. Eu não sabia que você ia brilhar. Você não quis uma estrela só? Você sempre quis o céu inteiro. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Então, pra gente terminar, vocês dão uma palhinha aí pra gente? Bora, quem vai cantar hoje é a Diana! Com certeza! Mina! O quê? Seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília amarela O quê? Tá de porta! Ela não voltou! Mamona, nananá! Obrigado! Gente, muito obrigada e super boa sorte com o filho. Obrigada! Obrigado! Chama todo mundo pra assistir dia 28 de dezembro no cinema, gente! Vem! Bora todo mundo prestigiar o cinema nacional, viva! Uma vez o Dinho me disse que o impossível não existe. Acredite no sonho de vocês! Ele me convenceu. Você é meu chuchuzinho Você me deixa doidão Back!